Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao Malta na Cozinha e como vocês puderam ver, hoje com essa receita deliciosa chamada Ambrosia. E se você já gosta de receitas doces, de sobremesa, já vai deixando seu like no canal pra você não esquecer, se inscreve nele se você não é inscrito, ative o sininho pra toda semana você receber uma notificação de receitinha nova, compartilhe com alguém essa receita e no final do vídeo, se você gostar, deixe um comentário pra mim. Vamos lá pra receita? Então gente, vambora para os ingredientes desse doce delicioso, né, que nos remete à nossa infância, esse doce de vó chamado Ambrosia, que eu acho que quase todo mundo já provou e todos os ingredientes ou quase todos a gente sempre tem na nossa casa, que são ovos, a gente vai usar quatro, uma xícara de açúcar, um litro de leite, o suco de um limão pra gente talhar o leite e cravo e canela, que é a gosto, é opcional, mas não deixem de colocar, gente, o gostinho do cravo e da canela faz toda a diferença nessa receita, se você não tiver canela em pau, pode ser canela em pó também, ok? Eu vou dar também uma dica a vocês, ó, quando fizer essa receita, tenta usar uma panela assim alta, igual essa aqui, ou um caldeirão, porque conforme a gente vai mexendo o leite, ele vai subindo, então pra não te atrapalhar na hora de fazer a receita, é bom ter uma panelinha alta assim, ok? Primeiro passo da receita é a gente botar, ó, a xícara de açúcar aqui na panela pra derreter, como se fosse aquela caldinha do pudim, ela vai ficar mais ou menos assim. Enquanto o açúcar tá derretendo, gente, pra virar o caramelo ali na panela, ó, eu já vim aqui adiantar, já bati os quatro ovos, já espremi o suco de um limão, que já tá aqui, porque depois que virar caramelo, a gente tem que fazer o processo passo a passo, que eu vou mostrar pra vocês. E se vocês já estão gostando dessa receita, não esquece o like de vocês aqui no canal, quem não é inscrito, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar essa receita com um amigo, pergunta a ele, você lembra do seu doce de leite da infância? Vou te mandar um link e você vai gostar, porque fazendo assim você ajuda o canal a crescer, e não esquece, no final do vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo pra mim. Deixa eu dar uma dica pra vocês, ó, eu sempre faço esse caramelo em fogo baixo, pra gente não deixar queimar, né, gente? Porque se queimar, fica um gosto amargo, e não é esse o intuito da receita, né, estragar ela. Então a gente vai mexendo devagarzinho, com fogo bem baixo, o que vai determinar também a cor do doce, é a cor do caramelo. Se você quiser ele mais moreninho, o doce vai ficar mais moreninho, se você deixar ele assim, ó, nesse ponto, o doce vai ficar mais clarinho, tá? Isso aí vai depender muito de gosto pra gosto, mas fazendo assim, ó, derretendo o açúcar, porque tem gente que já faz com açúcar tudo junto, com leite. Mas se você derreter e fizer esse caramelo, fica um gostinho todo especial na sua ambrosia. Vou colocar a primeira remessa de leite, ó, ele dá uma espirradinha assim, ó, eu apaguei o fogo, pra não espirrar muito em mim, porque meu leite tá gelado. Peguei até uma colher de pau, porque ele é maior, pra eu não me queimar. Agora a gente vai esperar, ó, o caramelo que tá no fundo derreter, porque ele fica duro. Toda vez que a gente bota um líquido no caramelo, ele fica duro, né? Então a gente vai esperar ele derreter, pra eu terminar de botar o leite aqui e botar os outros ingredientes também. Já vou botar também, ó, o cravo e a canela logo, pra ir saborizando esse leite, enquanto ele vai apurando no caramelo. Aqui, ó, tá vendo como é que é? O caramelo fica duro, mas a gente vai apertando ele, ó, e vai dissolvendo ele todinho, até ele incorporar com esse leite. Quando ele incorporar todo, que o caramelo sumir, aí a gente coloca o restante do leite. Agora que a calda já derreteu toda, ó, vamos colocar o restante do leite, olha como é que ficou moreninho. Bota o leite todo, o litro todo, agora os quatro ovos batidos e vamos cozinhar. O segredo da ambrosia, gente, é não ficar mexendo, pra gente ter aqueles grânulos grandes dos ovos quando estão cozinhando. Então a gente sempre vai fazendo assim, ó, vai puxando de fora pra dentro, pra dar uma misturadinha sempre de leve e deixar cozinhar. Agora entra o suco do limão, pra dar uma talhada nesse leite, né, ajudar a separar os ovos do leite. Dá uma mexidinha assim, ó, de fora pra dentro, pra ajudar o limão a misturar e deixa cozinhar. E olha como é que já tá ficando, gente. Ó, eu só vou empurrando, tá vendo? A água, né, o líquido já tá secando, ó. Como a gente não mexe, ele vai ficando com esses pedacinhos maiores, né? E é uma delícia. Eu vou esperar secar só mais um pouquinho, ui, a fumaça. E quando eu apagar, eu mostro pra vocês o resultado final. A ambrosia é pronta, gente. Olha como é que ficou linda, tá vendo? Ficou nessa cor menos escuro, porque eu não deixei o caramelo pegar muito. Mas aí, como eu falei, é questão de gosto. Botei um pouquinho aqui no prato pra ir esfriando, pra eu provar, claro, juntinho com vocês. Oi, gente, já esfriou um pouquinho. Olha a minha ambrosia, como ficou linda, tá vendo? Ficou esses pedaços assim, ó, maiores, que dá a característica mesmo da ambrosia. Por isso que a gente não pode mexer muito. Agora, vamos provar? Minha boca tá aqui, ó, salivando. Já esfriou um bocadinho. Hum! Hum! Gente, eu não sou muito amante de coisa doce. Eu prefiro salgada, mas desde criança, que eu amo esse doce, gente. E quem não conhece, faz um pouquinho pra você experimentar. Hum! É muito bom. Sempre quando eu vou pra aqueles lagos de Minas, né, viajo pra lá, eu sempre trago. Porque vendem ele em compota, né? Mas eu vou falar, não é a mesma coisa da gente fazer em casa. É muito delicioso, ó. Só mais uma, tá? Hum! Tá muito bom. Ainda tem o azeidinho do limão? Então tá aí, o meu doce de vó, chamado ambrosia, pra quem não conhecia. Até rimou, né? Então, se você gostou dessa receita de hoje, desse vídeo, não esquece o seu like no canal. Não esquece de se inscrever. Você que ainda não é inscrito, pra receber toda semana as receitinhas novas, não esquece de apertar o sininho. Compartilhe comigo essa receita. E se você gostou da receita de hoje, deixa um comentário aqui embaixo, pra eu saber o que você tá achando dos meus vídeos de receitinhas, ok? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau! Fica com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!